Pessoal, ver o Robinho jogar, acho que foi a única vez que eu fui ver um jogo de futebol, foi ver o Santos ganhar de 2 a 0 do Flamengo, foi bom pra caramba. É ou não é, galera? Qual é o time de Pato Branco que você torce, porque tem três na primeira divisão? Eu não... Olha, eu sei que tem dois jogadores de Pato Branco que são craques, o Alexandre Pato e o Rogério Senne. Isso mesmo. Isso eu sei. Legal. Isso é tudo que eu sei de futebol. Bom, então a gente vai até a Inglaterra agora pra falar com um gênio, um gênio mesmo, já foi citado aqui pelo Champignon, foi ver o cara lá, Robinho, vamos conversar com o Robinho. Aí, Robinho, tá bem? Tudo bem, Sandinho, como é que tá? Tô ótimo aqui. Bom, hoje aqui a banda é só de Santistas. O Robinho, e você... Tive vontade que tá aí no seu programa, só de Santistas aí, eu tô aí em casa. Robinho, a gente tem uma escalação, quer dizer, alguns jogadores novos na seleção, né? O Vitor, o Nilmar, Ramírez, André Santos. O que você achou dessas... da chamada desses jogadores? Olha, Robinho, os jogadores excelentes, né? Acho que os jogadores estão mostrando o seu trabalho, fizeram o primeiro recente pela seleção, e agora eu espero que eles possam apresentar o mesmo futebol que eles apresentaram nos seus clubes, e que possam ser representadores do nosso país, né? Que é o mais importante. Robinho, cebola do Inimigos HP. Tô até usando uma camisa que você autografou pra mim, no último show que a gente fez lá em Santos, você apareceu lá, autografou a camisa. E a pergunta que eu tenho pra fazer é, quando que você vai voltar pra ajudar a gente aqui? Tô precisando de você, tá todo mundo trazendo o pessoal de fora, os craques, e a gente tá precisando de você aqui no Santos. Já programou a volta ou ainda não? Tá, olha, se deprame de mim, do amor, do carinho que eu tô com a produção, faz a falta possível, né? Mas, enfim, eu tenho meu contrato aqui com o clube, com o Manchester City, né? Depende do Sheik, se o Sheik me liberar, eu volto. Bem, alguém da plateia aqui quer conversar com o mestre Robinho? Fala, fala. Robinho, é um prazer estar falando com você aí, sou Santista também. Eu queria perguntar pra você, com relação ao Ronaldo na seleção brasileira, o que que você acha? Ele já tá preparado, tá disponível fisicamente? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o Ronaldo é um Fernando, né? E é um grande jogador, e ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Eu acho que a qualidade que ele tem é indiscutível. Agora, você não tem que voltar agora, ou mais pra frente. Só o professor Guilherme que eu quero te responder. Eu, como amigo dele e ex-companheiro, espero que a gente possa voltar a jogar junto ao Ronaldo. Você? Nossa câmera aqui hoje. Não, não tenho pergunta, eu só tenho que falar o seguinte. Aquele campeonato, Robinho, que o Santos ganhou em cima do Corinthians, que todo mundo dava como o Diego, era o craque do time. O Diego machucou, teve uma fisgada na coja, e o Robinho entrou, arrebentou, deu 50 pedaços em cima do Rogério, acabou com o jogo, e Santos campeão brasileiro, hein? Gabriel, você acha que essa foi a imagem mais forte que você tem até hoje, de gol? Sem dúvida, eu acho que é o mais que eu vejo que eu mais me emociono foram as percaladas, né? E consequentemente, depois do título. Eu olhava pra quebrancada e olhava todo mundo chorando, né? Depois do título, fazia muito tempo que o Santos era campeão, e é uma coisa que me emociona bastante. E, enfim, espero que eu possa retornar e fazer isso de novo, né? Porque eu sabe, vamos ver. Maravilha, Robinho. Primeiro, muito obrigado por esperar a gente aí até agora, desejar super sorte aí na Inglaterra, e mais ainda agora nas eliminatórias, na Copa das Confederações aí, que você arrebente realmente, porque, olha, você é santista de coração, mas o Brasil inteiro gosta muito de você. Obrigado, Sérgio, é um prazer. Espero que você esteja participando do seu programa mais uma vez. Se possível, aí, quando estiver no Brasil, me mandar um abraço pro champignon aí, pra rapaziada, pra Zé Cavaleiro. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Abraços! Rabinho! Muito obrigado! Muito bem. Fazer uma rodada de perguntas aqui pra banda, pra nossa convidada, Alessandra, quem gostaria de começar as perguntas aqui? Fala, fala. Alessandra, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já comprei o seu trabalho desde há muito tempo, já que você começou na época de musical, aí, essa ascensão que deu de... Eu vi o episódio de terça-feira, ninguém imaginava que você cantava tão bem assim, tão maravilhosamente. Eu queria que você fizesse uma comparação aí. O que é melhor? Fazer musical ou fazer comédia? Porque, de certa forma, você faz um programa humorístico e você vem de uma jornada de musical, né? O que você acha que é mais legal, assim, pra fazer na televisão ou, sei lá, na cultura brasileira aí? Eu gosto de fazer as duas coisas e mais um pouco. Mesmo no set, que é um musical, tem muito humor. Assim como você mesmo citou, nesse programa de humor, muitas vezes tem música. Eu, eu... Isso eu não sei se é um lugar comum, mas nem todo mundo ouviu esse comentário, mas eu acho que todo comediante é um ator trágico. A comédia nada mais é do que a tragédia não levada tão a sério. A Marisa Hort brinca que a melhor piada vem quando a maçaneta sai na mão. Né? E agora, né? Tá numa piora. Então, você só rindo, né? Eu gosto de fazer tudo. Gosto de cantar, gosto de fazer teatro, gosto de fazer televisão, gosto de fazer cinema, gosto de escrever, gosto de dançar. E agora, tô querendo começar a entrar no ramo da música mesmo. Além do musical, que é um teatro com música, né? Olha aí, foi interessante o que ele falou, porque muita gente achou que você tava dublando, não era isso, né? Esse programa do Cavalá da Cá? Muita gente, inclusive, o Jair, eu perguntei pra ele se eu podia falar, ele falou que pode. Jair Rodrigues, a gente tava almoçando aqui, ele passou e falou, pô, você dublou tão bonito lá no programa. Eu falei, que dublou, tá louco? Eu tava cantando, sério mesmo. Eu achei que ele tava tirando o sarro, mas não, ele achou mesmo que eu tava dublando. E aí, um monte de gente achou que eu tava dublando. Aqui na produção também. É. Muita gente, a Maninha, a Dona, todo mundo achou que era dublagem. É. Você podia mostrar que não é dublagem? Eu posso. Eu acho que eu vou responder duas coisas. Teve um pai de uma amiga minha também que assistiu ao programa e falou assim, mas essa menina tem um inglês deplorável? Não sou eu, é a Bozena. A Bozena não sabe falar inglês Eu cantei em bromejo de propósito Sou filha de americano Eu falo inglês desde que eu nasci Mas você quer que eu faça inglês normal ou como a Bozena fez? Não, como a Bozena fez Pra mostrar que não é dublagem É que eu não aqueci a voz Mas o nome do programa tá melhor Porque eu não tô muito grave Gravíssimo O que eu mais gosto dessa letra do embromejo é que ela vai se perdendo e vai assim Aí ela vê todo mundo sorrindo Aí ela apela Muito bom, muito bom Ai, ai, ótimo Bom Aqui voltando ao Futiba e ao Santos Tem essa história do pai querer entuxar desde criança, né? Fica, canta, tá Vamos ler o resultado disso com uma criança aqui Vamos lá Pedro Gol do Corinthians Gol do Corinthians Sou do São Paulo! Muito tanto! Muito tanto! Muito tanto! Do Corinthians, filho! Muito tanto!